Tá armando, né? Tá armando Já gastou meu dinheiro e agora diz que tá com sono Tá armando, né? Tá armando Já gastou meu dinheiro e agora diz que tá com sono Mas eu não sou otário, vou ter que currar lá Já comeu, já bebeu, agora vai ter que dar Vai ter que dar, vai ter que dar Já comeu, já bebeu, agora vai ter que dar Vai ter que dar, vai ter que dar Já comeu, já bebeu, agora vai ter que dar Abra a perna e mexe, abra a perna e mexe Abra a perna, mexe, mexe Abra a perna, mexe, mexe Abra a perna, abre a perna Abra a perna, mexe, mexe Abra a perna, mexe, mexe DJ, mette o mix, divulgações Divulgamos do... Na favela tem puta velha Playway, o Wilson Coifé Tá amando, né? Tá amando Já gastou meu dinheiro e agora diz que tá com sono Tá amando, né? Tá amando Já gastou meu dinheiro e agora diz que tá com sono Vem, vem, vem Mas eu não sou otário, meu peito curralado Já comeu, já bebeu, agora vai ter que dar Vai ter que dar, vai ter que dar Já comeu, já bebeu, agora vai ter que dar Vai ter que dar, vai ter que dar Já comeu, já bebeu, agora vai ter que dar Abra a perna e pina e mexe Abra a perna e pina e mexe Abra a perna e pina e pina Abra a perna e mexe Abra a perna e pina e mexe Abra a perna e pina e mexe Abra perna e filibina, abra perna, mexe e mexe